É um prazer estar aqui com vocês. Obrigada, professor Washington, professor Ribamar, professora Patrícia. Obrigada por esse convite. E é um prazer para mim falar sobre Cabaceiras, uma cidade incrível na Paraíba, que eu adoro, e que há 91 anos é cenário de mais de 50 filmes, novelas, séries, entre eles onde nascem os fortes, que eu tive o prazer de participar. Essa Hollywood nordestina mora no meu coração e foi muito importante para a construção do meu personagem e para a construção da série, a gente respirar esse ar, o calor desse sol, dessa natureza incrível que tem aí. Eu me lembro assim como choveu logo depois que a gente chegou e como a vegetação foi absolutamente transformada em três dias, estava tudo verde. É... Quantas noites estreladas a gente ficou olhando para o céu e admirando esse céu do sertão que eu amo tanto. é... Mas, principalmente, mais que tudo, as pessoas, as pessoas dessa cidade, as pessoas estão acostumadas a respirar cinema. Então, assim, as pessoas ou eram parte do elenco, ou eram... faziam parte da figuração, mas toda a população, assim, de forma geral, participou com a gente. Ou nos hotéis, nas pousadas, nos restaurantes, né, atendendo a alimentação dos atores da série. Enfim, foi... nós nos sentimos muito, muito abraçados. E isso foi absolutamente inspirador para a gente. Nós passamos oito meses em Cabaceiras e o resultado do trabalho, ele é muito fruto dessa convivência com as pessoas daí. Que eu adoro, que eu morro de saudade e que eu quero voltar em breve. Espero que essa pandemia acabe logo, porque ela está sendo muito sofrida para todos nós. mas, imagino, com a parada do cinema, aí, que gera tantos empregos, deve, de alguma maneira, estar sendo difícil. Para a gente aqui também não está fácil. Espero que isso acabe logo, que a gente tome vacina, que tenha vacina para todos nós, que a gente tome as duas doses para proteger a gente, proteger os outros, e que a gente possa se encontrar em breve. Um beijo muito, muito saudoso. Tchau! Tchau!